Você faz tantos planos Fica voando em aeroplano Da imaginação Por que não faz seu campo de pozo No aeroporto do meu coração? Você voa com as nuvens Que são penugens Cor do algodão Que só retorna pra terra com a chuva Como gotas negras Que batem no chão Um dia seus cabelos ficaram Presos na lua Depois você voou Pros confins do universo E voltou me dizendo Que Deus fez tudo num som pro sol Como quem faz um único verso Você faz tantos planos Fica voando em aeroplanos Da imaginação Por que não faz seu campo de pozo No aeroporto do meu coração 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 Não faz seu campo de pozo